Foi mal, oferecimento, precisou de dinheiro ou vai investir, baixe o app do Bula, o Meritz é menos, ai e mais, humm. Você aí que tava vendo notícia, coisa importante, não muda de canal porque agora é hora de dar risada, pois é, tá começando o Foi Mal, apresentado por mim, Maurício Meirelles, tem um trocadilho no nome do programa, entendeu? Porque foi mal, eu sou o Maurício Meirelles, enfim. Bom, hoje vamos receber o casal que sabe de todas as fofocas dos famosos, os apresentadores do TV Fama, Flávia, Vianne e Marcelo, e tem também a atriz Glamour Garcia, ela que fez bastante sucesso na novela A Dona do Pedaço. Amiga, tô participando de um programa, se é que isso pode ser chamado de programa, roubaram meu celular, tão expondo todos os meus contatos. Pô, eu preciso fazer uma pergunta muito óbvia pra vocês, vocês se conheceram num reality show. Sim, na Fazenda. Foi na Fazenda, na Record. Na verdade eu já era fã dela, né? Eu já conhecia, já era fã, tanto quando ela entrou eu achei, eu achei que ela fosse casada, foi, putz, que pena, né, essa mulher linda, casada. Então você acompanhava? Não, não acompanhava. Nossa, acabou, eu acompanhava a vida dela, inclusive achei que o nome dela era Maria. É, e era fã, eu era fã, mas... Gente, eu era fã como homem, falar, olha que gata, bonita essa mulher, entendeu? Como homem interessado. A sua edição tinha quem? Tinha a Minerato, a Rita Cadillac, o Conrado. E você já olhou direto pra ela, tipo, eu quero ficar com ela, já rolou esse início? Não, não, eu achei, falando sério, quando eu entrei eu falei, ah, meu, eu vou ficar tranquilo em relação a ficar com alguém, não vou ficar com ninguém e tal. Mas aí apareceu essa beldade, né, essa mulher impulsiva de não olhar, e aí, assim, o quê? Tá, e você, você ficou muito mal de outro não ter tentado chegar em você? Não, não. Não? Não teve uma coisa do tipo, tu queria tanto Yudi e não tava... Na verdade eu também entrei totalmente, jamais vou ficar com alguém, porque eu tinha ido pro outro reality, tinha tido um relacionamento... Muito longo, fiquei casada há muitos anos, e a minha filha é maior, eu falei assim, jamais, não vou me envolver, gente, eu tô super focada. Outro momento. Ela casou duas vezes em dois reality. Esse que eu tô chegando à conclusão. Essa que é a loucura do negócio. Próximo dia 5 de férias com um ex. Não vai mais em reality. Não, não tem mais, agora a gente só vai ficar dando as notícias. Você deixa ela agora entrar em reality, por conta do fato... Primeiro eu não deixo nada, né, ela é uma mulher bem capaz de poder decidir sozinha as coisas. E em segundo, se eu deixar... Eu tava solteira, totalmente desimpedida, e ele lá, ele é muito engraçado. Ela queria... Engraçado? É bom. Uma cara bonitão. Não, você é, mas você é bom de ter perto, então eu queria ficar perto de você, não queria ficar, mas queria ficar perto, aí depois eu não resistia. Mas peraí, peraí, bom de ter perto é uma coisa meio triste. Eu tinha um casaco macio. Por quê? É, ele parece uma arara. Você põe do lado, é legal. Não é que eu amo ele, ele é bom de ter perto. Não, agora você ama. Como assim? Opa! Mas vem cá, o histórico do Marcelo, assim, ele deu uma engolida seco. Eu não sabia. Você não sabia, né? Foi que ele me salvou. É isso que eu te falava. Sabe quando eu descobri, Mau? Quando a gente se separou. Como assim? A gente se separou um ano depois que a gente estava junto. E eu nunca tinha descido todas as fotos dele no Instagram. Tipo, eu nunca tinha visto tudo isso. Você não conhecia ele? Ele era teu fã? Nossa, poste. Não. Você não fazia ideia quem ele era. Você achou que ele era tipo... Eu já tinha visto ele brincando no pico. Eu não tinha visto... Brincando? Não, gente. O trabalho do cara. Não. Ele há quatro anos trabalhando. Ah, eu vi ele brincando. Amor, eu te amo. Você é maravilhoso. Caraca. Mas eu tinha visto, antes dele virar, dele trabalhar no pico, quando ele fazia brincadeira nas baladas. Antes dele virar aquele sucesso que ele virou. Antes de virar o sucesso trondoso. O bum. Sim, agora entendi. Então eu tinha a imagem dele engraçada, mas não de mulherengo. Eu não sabia que ele era mulherengo. Pois é, então eu te encontrei. Aí quando terminou, o povo assim, ó... Sentiu falta da vida antiga, né? É, mulherada. É, não sei o quê. Aí eu comecei a descer o Instagram. Aí tinha um peito na cara, aí uma bunda na cara. Aí muita mulher. Aí eu fiz assim, meu Deus, acho que ele sentiu falta mesmo dessa vida. E comecei a descer. Aí que eu descobri. Você sente falta dessa vida? Tô muito feliz, muito feliz, de verdade mesmo. Família é um negócio que transforma mesmo o ser humano. Tem algumas dicas pra você poder observar melhor o comportamento de uma pessoa e entender ali, em tempo real, se ela tá ou não dissimulando pra você. Tô muito feliz, muito feliz, de verdade mesmo. O agregador verbal, né, essa pausa, você dar uma pausa mais longa pra responder, é comum na mentira, porque geralmente a pessoa que tá dissimulando, ela precisa pensar numa melhor versão, numa melhor forma de organizar as palavras dela. Vai observar também movimentações de não, né, fazer o head nod, micronegações de cabeça. Por que que nesse momento a pessoa teve essa alteração, movimentos da cabeça? Beleza? São dicas importantes aí pra você detectar, né, que vão te ajudar a detectar mentirosos de plantão por aí. Valeu? O que que o Marcelo fez no passado, que você olha e fala assim, nossa, é legal, Marcelo, mas não gostei tanto não. A gente não fala muito disso, né, foi um passar nada. A gente nunca falou, Maurício. A gente nunca falou ano de passado, um do outro. A gente fala de passado, mas sempre umas histórias. Do que moveu, do por que fez, do não sei o que, não. Vamos falar, vamos abrir essa caixa? A gente conta bastante, um pro outro, as histórias. Conto tudo de que aconteceu com alguma mulher que eu saí, ela com algum homem que ela saí. Não, tudo detalhes de que saiu com a mulher, você não me conta, né? Vem cá, você já transou antes com uma mulher, assim, em lugar público, assim, Marcelo? Pode contar, Maurício. Fazer o quê, né? Já fiz muita bagunça, muito. Lá ele contou o banheiro químico, ele contou. Você transou no banheiro químico? Ele contou lá. Aonde? Como é que só tem o banheiro químico, né? Onde? Não, mas... Ah, o lugar? É. Mas qual das vezes, né? Precisa pensar, sabe assim, sempre... Não, tô brincando. Não, mas eu era muito bagunceiro mesmo, ao extremo. Qual foi a mais bagunceira que você já fez, assim? Já transou com três mulheres ao mesmo tempo? Ah, mal, tá louco. O que acontece é o seguinte. Não, o que acontece é o seguinte. Eu vou sair daqui e a gente conversa. Então é isso. É isso. A gente vai entendendo o comportamento da pessoa como a gente vai entrevistando. Se você for uma parada mais bagaceira, eu vou pro bagaceiro. Se você for fina, eu vou pro mais bagaceiro também. Não vou fazer p*** de fina nenhum. Vamos lá? Eu queria aplausos aqui, que a gente tem uma atriz global. A Rede Globo está chegando, senhoras e senhores. A Rede Globo está chegando. Me desdenharam. Palmas em pé. A Rede Globo está aqui agora. Dona do Pedaço fez a novela, está aqui. Ó, sensacional. Por favor. O que acontece, Glamour? Eu vou falar um negócio, é muita emoção. Quando a gente começa um projeto, primeiro vem os amigos. Como que vai vir alguém da Globo? Você está entrando na cota Globo, aqui, não foi mal. E a partir de você... Ai, uma da risada, bem alta. Como é que é estar lá na Rede Globo, na novela Dona do Pedaço, fazer um barulho todo? Como é que é estar lá? Eu não tenho muito esse fetiche, esse vislumbre por uma empresa em si, né? Eu tenho mais o carinho e o orgulho de ter tido, sim, a grande oportunidade de conviver com os maiores nomes da atuação da história do Brasil. Fui muito acolhida por essa equipe, mas eu não romantizo as coisas, né? Não, não, não. Não romantizo, não. Não, não, não. Não romantizo, não. Não romantizo, não. Você meteu o macarrão com a Juliana Paz, que eu tenho certeza. Sim, meti. Ah, lógico. Inclusive, eu aprendi com a Juliana Paz a comer um dos vícios, assim, da minha vida, que é macarrão com feijão. Peraí, peraí, peraí. Achei que era uma outra coisa. Achei que ela ia falar macarrão com parmesão de Polônia. Nada. E um dia tô lá, eu e a Juliana conversando, me chega a Juliana com um prato de macarrão e feijão. Olhei aquilo e falei, é isso. Desde então, obrigada, Ju, te amo. Palmas pro macarrão, com feijão. Um dos principais menis da minha vida. Senhoras e senhores, com vocês, uma receita exclusiva de Juliana Paz de macarrão com feijão. Eu fui estudar sobre você, seu nome é Dani. Isso, Daniela. E aí você botou Glamour Garcia. Por que Glamour? Acho que é uma pergunta que já te fizeram mil vezes. Sim, eu faço questão de contar essa história sempre. Pergunta óbvia de TV, mas eu tenho que fazer. Porque assim, na minha época de adolescência, assim, ainda não existiam aplicativos, né? Só existiam algumas plataformas. Uma delas se chamava Fotolog. Meu Deus, adolescência em 1642. Eu passei a adolescência no século XIII. Exatamente. E tinha que ter um nickname, que era o que a gente usava na época, né? Porque muita gente acha que, sei lá, Glamour Garcia acaba sendo um pseudônimo. Uma coisa não você. É tipo, é ela, talvez, como artista, mas tem a Daniela Garcia, que é a pessoa física. Não, a Glamour é você por inteiro. Sim, a Glamour sou eu por inteiro. Mas hoje em dia, ainda mais com toda a questão de ser uma pessoa pública, eu reservo, sim, o meu momento de Glamour. Porque eu já vivi momentos de não Glamour sendo artista. Eu ainda sou de um tempo histórico, onde várias pequenas violências aconteciam em sets, aconteciam em trabalhos. Principalmente, eu tenho certeza, posso afirmar com pessoas e artistas como eu, que somos trans. Você veio do teatro. Sim. Você veio de vários lugares ali. E, de repente, você está numa emissora como a Globo. Em quanto tempo começa a ser um negócio diferente na tua vida? Essa é a minha dúvida, assim. Quanto tempo assim você está andando? Na minha vida foi muito rápido. No começo, eu realmente não sabia lidar com isso. Como assim? Eu achava tudo muito invasivo, né? Ah, é? Hoje eu entendo, hoje eu sei como lidar e respeito também. Acho que consigo filtrar, até mesmo de forma sentimental. Mas na época foi muito invasivo. De repente, assim, pânico. Eu sou realmente uma pessoa muito sentimental? Fica visível quando uma pessoa está te intervindo, mesmo assim, de uma forma mais que te surpreenda. É visível quando ela tem admiração por você, quando ela tem carinho. Muito diferente, quando a pessoa só está ali porque ela quer um self. Ela começa a te agredir pra conseguir algo que você não tem obrigação. Agredir do tipo… Agredir no sentido… Você não vai fazer foto comigo? É, você não vai tirar foto comigo? Ô, não, eu quero uma foto. Nossa, vai cair já já. Nossa, já fui tão ofendida, assim, é uma besteira, mas hoje em dia eu lido muito bem com isso. Eu não estou acostumada com esse tipo de gente. Que tipo de gente? Eu sou gente. Só. Mas é uma curiosidade que eu tenho muito grande, Glamour. Quando acaba a novela, as pessoas saem do grupo de WhatsApp ou elas mantêm, fica aquele grupo… Ai, ó, tem três grupos lá que estão escondidos até hoje. Tá todo mundo lá, ninguém fala nem nada, de vez em quando um aparece e fala alguma coisa. O famoso grupo, onde recebeu o convite pra ir conhecer Grazi no jantar na casa do Caio. Esse grupo, inclusive, presenciou esse tipo de evento. É verdade, porque você pegou… Você fez cena com o Caio Castro na época… Sim, era meu irmão, literalmente. Porque ele estava começando a namorar a Grazi. Então estava aquela coisa… Sim, a gente foi convidado, todo mundo, não só eu, mas por uma ocasião bem formal, onde ele, no caso, a pediu em namoro, praticamente, na frente de todo mundo. Eu, Juliana, Bruno, Carol, estavam todo mundo lá. Você estava sabendo antes do Léo Dias uma informação? Ah, sim, com certeza. Estava sabendo bem antes do Léo Dias. Flávia Viana, conta qual é o melhor reality show para participar. É muito emocionante. Flávia, você que viveu dois realitys assim, qual é a diferença do BBB pra fazer, né? O BBB, uma que eu era bem mais nova, né, eu tinha 23 anos, 22, 23, então foi uma sensação de férias. Você acorda com música, a festa dura até de manhã, aí o dia tem festa, a fazenda é meio tropa de elite, você vai pra trabalhar. A festa das duas da manhã, nem isso, que a gente não tem horário lá, acaba. Porque você tem que dormir, porque no outro dia você tem os animais pra cuidar. Cara, que triste. A BBB é mais legal. O BBB é mais diversão. Peraí, peraí. Flávia, quem é você? Ai, eu não! Eu estava ouvindo, eu estava lendo a sua história, eu não sabia se você tinha começado a sua carreira aqui. Foi aqui, na RedeTV, fazia pegadinha, né? Você fazia pegadinha com o João Kleber? O João. Era daí que eu era fã, estou falando sério. Não tem como. Estou falando, eu assisti, ela era folgada mesmo, ela chegava e falava assim, Ah, esse otário aqui está arrumando meu carro, lembra disso? Era ela. Essa Flávia é folgada, vamos ver. É, é o seguinte, eu sou estudante de astronomia e hoje é sábado, minha folga, eu estou testando esse novo aparelho. É uma caralho. É uma luneta, eu mesma criei. Se der certo, eu vou lançar ela no mercado, é pra você ver a lua. Olha! E dá pra ver direitinho mesmo. Então, só que são apenas cinco reais, cinco reais, deixa eu guardar aqui. Isso, minha filha, olha, curiosa, quem manda? Olha aí, olha o que está escrito, quer ver? Olha lá. Não, vem mais perto, vem mais perto. Você acha que pode ver a lua de dia, sua trouxa? Você viu a lua? Não, não. Ai, que sacanagem com a mulher! Quantos anos você tinha quando você fazia? 18, 19. Só que antes disso você já era uma boa produtora aqui, né? É, na verdade eu trabalhava como produtora no programa dele, jornalístico Canal Aberto. Chamava Canal Aberto, era um programa que misturava jornal e tinha umas pegadinhas, mas era o ápice das pegadinhas, tinha o Marquinhos Que O Que O Que. Marquinhos Que O Que O Que é muito bom o sobrenome, cara. É muito bom o sobrenome, né? É, então... Opa! Que O Que O Que O Que, rapá! Dava uma audiência absurda, era muito legal. E eu ficava muito triste de ficar por trás das câmeras, então eu queria fazer. Então, eu não era contratada pra fazer pegadinha nada. Você não era atriz de pegadinha? Não, eu era a produtora que ia fazer as pegadinhas na rua, porque eu queria fazer, eu queria trabalhar na televisão. Você lembra de alguma história bizarra assim? Tipo, eu queria muito saber como é que são os baixinhos. Você levava uns tapas, né amor? Você falou. Ah, o pessoal queria bater. O que? O que? O que? Você comeu um misto que tava quase um b... Parado aí, mano! Você chegou a apanhar de alguma maneira? Não, não chegou. Não, um tapa na cara, acho. Acho? Não, de forte. Eu lembro que eu corri de gente com um capacete. Fui tão forte que ela perdeu a memória, mano. Eu corri de gente com um capacete, eu corri muito. Mas, tipo, teve um que eu falei, não gravo mais, que eu fiquei muito nervosa, assim. Falei, cara, essa pessoa me pegar, ela me diz... E ela, não, é muito legal, ela tem muito a ver com você. Tem, você entendeu? Por isso que a gente tá junto. Mas é verdade. Eu vou chamar a polícia. Aí ela vai me machucar, você tirar ela daqui. Não, eu vou chamar a polícia. Chama a polícia, tá certo. Olha a polícia, olha lá. Ah, corre aí, corre aí. Nem tudo na vida de Glamour Garcia foi glamour. Pois é, este é o momento em que você, de casa, vai se identificar bastante. Pois vamos falar do quê? De fracasso. A gente não aguenta mais o sucesso. Os sucessos são de mentira. E os fracassos são de verdade. Clamou Garcia. Ai, tô até suando. Vamos falar de fracasso. Qual foi a sua pior cena? Alguma coisa que deu errado na cena? Uma coisa que você fez e você fala, nossa senhora. E o pessoal vai falar, meu Deus do céu. Não imaginava. Lembrando um pouco, na época da Britney, ela tinha um bichinho de estimação, né? A Lady. E assim, volta e meia, meu amor. Era bosta de porco por tudo quanto é lá. De repente, já falava todo mundo, ação, eu falava, corta! E já vinha o diretor, assim, estressado, falava, tem um porco cheio de bosta aí pra você. Mas pera aí, pera aí, pera aí. Você imagina, você é filhote, você é condicionado a ficar 12 horas dentro de um set. É claro que vão te alimentar pra você parar de grunique, nenhum louco. Claro que você vai cagar na atriz, né, que a gente te segura no colo com muita frequência, né? Já teve cena que entrou com a bosta ali ou você teve que parar? Ah, não, é. Daí tinha que parar, não tinha como. Um bicho que come qualquer coisa que encontra pela frente. Deve ter comido um cigarro do Nuno Léo Maia. Um porco global. Será que o porco do SBT gostaria de ir pra Globo? Tem essa coisa entre eles? Olha, eu não sei, mas tem muito porco aí na SBT querendo ir pra Globo, da Globo querendo ir pra SBT. O porco querendo estar aqui com a gente agora, né? Imagino que tem bastante porco querendo estar aqui sentado no meu lugar agora. Vem, meu amigo, o convite vai chegar. E hoje ele tá onde, o porco? Olha, hoje ele já não é mais um porquinho, né? Um cachação desse tamanho. Tá bem, mas a gente fala, se hoje ele é um bacon, ia ficar um pouco assustado aqui. Talvez seja o privilégio de porcos que são atores e atrizes, né? Acabam não virando bacon, a gente espera pelo menos, né? Eu sou vegetariana, espero realmente que ele esteja vivo ainda. Imaginando esse porco no chiqueiro olhando e falando, olha lá o Carlinho, mano. Porra, bombou. Isso é tudo, pessoal. Grandes momentos de esportes não olímpicos. Vai, por cento! Come on, ligado! Tentando subir a audiência do programa. Olha como é que tá a audiência agora, tá vendo aqui, ó? A audiência não tá bem, porque a gente tá falando só coisa boa. Tá bem? Não, a gente tá em top aqui. Calma aí, vamos aumentar essa audiência aí. Tira a roupa, vai, meu amor. Mostra que é igual do Gabriel, o seu glúteo direito. É igual o Gabriel, o filho dele, de dois anos. Nove meses. Olha lá. Desculpa. Ele não mexeu nada. A audiência não mexe. Quer ver? Vamos falar mal de alguém. Fala mal de alguém. Eu não acho o Vitor Sarro engraçado. Só subiu um pontinho rapidinho, um décimo, que ninguém sabe o que é Vitor Sarro. Mas assim, por que você não acha o Vitor Sarro engraçado? Ele não tem graça. Ele é um cara que se você olha, você ri meio de dó, né? Sim. Deixa eu ver como é que tá. Fraco. Vamos falar um pouquinho de Pedro Bial. Quem é melhor? Bial ou Thiago Laje? Boa! Bial, um com a sua particularidade. Ah, mas daí não dá. O Bial é gênio. O Thiago... Fica tudo em cima do mundo. Olha a diferença. O Thiago dá a impressão que ele tá aqui na sua sala, que você vai jogar um videogame com ele, que você vai conversar, que você vai... O Bial é uma outra figura. Você vai ter um outro tipo de papo com ele. É diferente. É uma boa. Como é que foi trabalhar com o João Kleber? João é muito... O João é bravo. Bravo? Opa! O João era bravo. Eu vou te falar. Essa coisa de exigência que eu tenho hoje, de perfeccionismo, muito era de... Ele chegava na produção, todo mundo já se tremia, já... Como é que tá a pauta, como é que tá a produção inteira tinha que estar... Mas ele já bateu em alguém, assim, o produtor? Senhor amado. Eu só falo um negócio. Se ele tivesse batido, ele tava preso. Eu, hein. Eu tô vendo que você tá vendo ali a figura do João Kleber. Ele tá ali! Faz o João Kleber aqui. Vamos ver como é que ela vai reagir. Pra deixar ela mais nervosa, ó. Deixa perto ali. Olha lá, ela já fica tensa, ó. Ele era bravo. Mas eu aprendi tanto. Vamos abrir o jogo aqui. Ela falou pra mim que o João Kleber já foi crush dela, que ele era muito cheiroso e muito elegante. Peraí, peraí, acabamos de passar a roda viva. Não, crush eu não sei, mas você falou que ele era um caragalazão. Não, ele muito, sempre muito alinhado, muito bonito. Ele descia, tinha uns ternos, tinha que pegar e colocar na camada. O que você acha que aconteceu? Como assim? Tô brincando, tá bonito ainda. Não, muito, sempre muito cheiroso, muito bonito. Mas como é que é pro Marcelo encontrar hoje Flávio encontrando o João Kleber? Ele que criou o teste de fidelidade. Como é que fica isso? Olha, eu tenho uma história muito legal em comum com o João Kleber na fazenda. Não, 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 caiu, caiu. O Dinei fez xixi no meu sapato e no do João Kleber. Foram todos os dois que recebemos xixi do Dinei. O Dinei fez xixi no seu combo se você não tava na edição dele. Tava na edição do Dinei. Antes de eu entrar, minha mãe falou, cuidado com o Dinei que ele faz xixi, porque a minha mãe é reality maníaca, ela conhece tudo, de todos os realities. Então ela ficou desesperada, ela falou, filho, o Dinei vai entrar, cuidado, ele já fez xixi. E como é que ele mijou no seu sapato, o Dinei? Com o pinto. Não, não sei, lógico. O meu pai já fez xixi na minha mãe algumas vezes. Ah, isso agora? Passamos a banja agora, senhoras e senhores. Vamos falar dessa história. Meu Deus, que história é essa? Estamos bombando agora, velho. Faz a dança do Frila, vem cá, Frila, faz a dancinha. Porra. Agora sim, faz a dancinha do Frila. Passamos a Globo, estamos... Isso, a dança do Frila. Estamos colados na Globo. Conta a história. Não, quando ele tomava muita cerveja. E aí minha mãe falou que várias vezes acordou, tipo, sendo... ele fazendo xixi. Faz, gente. Flávia, eu tomo muito. Como se fosse mó normal. Você nunca fez? É bom pra eu entender, né? Você nunca fez xixi na sua esposa sem querer? Cara, é muito bom. Na calça. Não, também. Dela? Se um iê mijar em você, você vai entender. Ah, meu pai fazia isso também. Não, não, não. Aí eu vou falar, pô. Você tá fazendo um salvo conduto. Mas é que não foi nem meu pai, minha mãe que me contou depois. Minha mãe que quis. E a minha mãe... Minha mãe que pediu. Não, Deus me livre. Qual foi a sua pior situação com o global, assim, em bastidor? Ai, gente, será? Será? Ai, será? Já tive tantas. Vai, vai. Se fosse uma, só tava boa. Vai. Ai, não quero expor pessoas. Não, mas assim... Olha, viu uma senhorita que trabalhava comigo? Tinha um dia a dia muito intenso no set. Pra não dizer que era o dia a dia, assim, mais ocupado do set. Essa afamada, idolatrada e tão amada senhora da televisão brasileira. Às vezes ficava, assim, nua, né? Normal, assim. Não é um moralismo no sentido de, tipo... Relaxa, relaxa. Vou ficar nua aqui, porque... Mas às vezes ela ficava nua tempo demais. Mas também normal, ela precisava descansar. Tava tomando uma fresca, o vento era todo mundo ali. Precisava descansar, horror. Intimidade. Como muitos já fizeram também, já passei por isso também com homens. Bom, também tem isso também. Já vou contar mais um. Já vou contar em um senhorzinho também, que um dia... Deixa eu terminar essa primeira fase. Já que a gente vai falar de genitális. E eu tava com o ovo virado. Vou falar pra você, eu tava com o ovo bem virado. Cheguei e falei assim, e aí, minha filha? Não vai botar uma calcinha, não? Como é que é? Já tô de saco cheio, já. Já tô por aqui, já. Você meteu essa? Todo dia eu ia nessa... Tô cansada de olhar pra sua... Tô cansada. É que eu tava, assim, muito exausta. Eu tava muito exausta, não tinha com quem estourar. Qualquer pessoa que eu fosse estourar ia dar errado. Eu já falei assim, vou mirar nela, porque vai dar errado mesmo. Mas ela daqui a pouco vai entrar gravar e eu vou ficar desbonita na história e vou tomar nua depois. Mas assim, falei, cara, tô cansado. Tô cansada, tô cansada, tô de saco cheio. Você vê eu com a periquita de fora aqui, bonita, de uma cena pra outra? Também tô cansada. Eu não sou você, né? Mas não sou uma estrela brilhante, uma constelação inteira sozinha, né? Eu sei que tem muita gente que gostaria de ter vivido o que eu vivi, ver essa mulher nua todos os dias. Mas olha, me desculpa, minha amiga, você é linda, maravilhosa. Mas já tava por aqui, já. Sabe o que você parece? Marido dela. Olha, pelo amor de Jesus. Se eu já não queria ver pelada todo dia, você imagina marido. Deus me livre. Tô fora. Mas era um corpo legal? É um dos corpos mais, assim, lindos e desejados do Brasil. Ai, meu Deus do céu. É a senhorita mais principalzinha que tinha ali naquele set. Já sei o que é, posso falar? Não, não fala alto, não. Caramba, como é que era a periquita da Juliana Paz? Vamos falar agora, vamos jogar real. É isso que a gente quer saber. Castigo puro. Te amo muito, viu? Você é uma pessoa que eu tenho respeito, um carinho gigantesco, de coração, por tudo que você me fez, minha amiga. Mas foi uma calcinha. Aquele dia não dava mais. Desse dia em diante, nunca mais esse tipo de ocorrido aconteceu. Então eu agradeço uma pessoa que é respeitosa, que é gentil, que acolhe, assim, as pessoas que estão em volta. Esse dia estava demais. Eu falei, chega! Porque também vou falar a verdade, aquela mulherada tinha uma hora que dava no saco, dentro daquele camarim. Não era só a dona Juliana, não. Era todas elas, ó, que... Eu falava assim, não, chega dessa mulherada, pelo amor de Deus. Daí eu, muito atrevida, muito abusada, eu ia lá pro camarim dos meninos, encher o saco deles. Mas aqui não é igual lá? Não tem um pessoal que fica pelado? Ah, eu tava rezando, né? Era meu sonho, tô brincando. Você não deu uma manjada em ninguém? Não conseguiu dar uma manjadinha? Então, teve vários dias que eu tive a oportunidade de ver vários dos nossos grandes galãs em momentos bem, assim... Quem que tava bem? Um dia, cheguei no camarim, tava lá o Caio dormindo sozinho, de cueca. Vou te falar, eu abri a porta, olhei, falei, deixa eu fechar, que se eu ficar aqui eu vou morrer, vou ter um ataque do coração. Acho que eu vi o elenco todo de cueca, eu vi o elenco todo de calcinha. Que bacana, isso daí... Então, assim, esse é o bom da tua ação. Você trabalhou na RedeTV e não sabia. Olha só, que interessante, né? Maravilha. Em relação à nudez também. Então, eu, né, gravando na época Rua Augusta, numa das cenas que, assim, essa acho que foi uma das cenas mais marcantes da minha vida, porque foi a primeira cena de sexo explícito que eu fiz, e seria a primeira cena na televisão brasileira de sexo explícito de um personagem trans. Eu, na época, eu fazia par romântico com o nosso amado Milen Cortaz. No caso, foi gravado... Olha, vou até ter um treco. A cena a gente gravou num motel que é ali perto da 13, no centro. E eu, assim, literalmente tendo um treco. Eu tava muito nervosa. De nervosa pra fazer a cena. Eu tava muito nervosa, eu era muito jovem. Era uma cena muito intensa, né? Ele pedia pra ela comer ele na cena, e daí ela comia ele. E daí, depois, ele saía, deixava ela sozinha no quarto de motel. Sabe, aquela velha história, né? Velha história aí do Buiú. Cadê o Buiú? Velha história do Buiú só não. Acho que de todo mundo aqui da RedeTV, sua talvez também, né? Que é a história de todo homem brasileiro, né? Dá o brioquinho, depois a culpa é nossa. Todo homem dá o toba? Amigo, não precisa fazer essa cara pra mim de sustar. Não precisa. Eu não sei quem te comiu, quem te lambeu, quem te beijou. Eu não quero ter nada a ver com isso. Continuando com a minha história. Eu tava muito nervosa. E falaram isso pro Milen. Falando assim, a Dani tá chorando. E eu literalmente tava chorando, eu tava muito nervosa. Isso antes da cena? Isso antes da cena. Vai lá, dá uma animada na Dani. Bom, de repente, chega a sua Milen cortaça, fazendo um... Cóptero. E eu estava sozinha ali. E eu tava chorando. De repente, entra o Milen pelado, fazendo um... Cóptero. Eu falei, ah, gente... Cóptero é conhecido como pirocóptero. Ah, é, pirocóptero, não é pirocóptero. Verdade, eu errei o termo. Não, não, mas pode ser também. E eu acho que assim, esse não foi um momento ruim da minha carreira, mas é um momento marcante. Mas girava bem? Opa, meu Deus, girava muito bem. Chegou animadão de tudo. E aí, Dani, vamos transar? Falei, oi? Não, vamos, vamos transar. Vamos transar, sim. Foi o jeito dele também, irreverente, de querer quebrar um pouco aquele... Eu tava muito numa bad vibe da cena, que era muito pesada. Preciso falar com você, deu merda, vem agora. Me liga, por favor, eu te amo e amo. Você não tem ideia o quanto eu te amo até hoje. Você é uma das pessoas mais importantes pra mim. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Abininha, minha esposa tá aqui, eu vou bater um papo com ela. Você me perdoa? Porque ela tá aqui, porque ela tá pra mim. Você me perdoa de trazer esse tipo de polêmica, de expor a vida sexual? Vamos falar! Desculpe expor a sua vida sexual, assim, de repente. Minha mãe e meu pai estão assistindo, vamos comentar, sim. Não, minha mãe e meu pai também estão assistindo. O que a gente vai comentar? Não, o pirocóptero é o assunto. Você acha que o pirocóptero, se eu faço... Não, não, eu dou um tapa na tua cara. Tá vendo? Eu acho que tem uma coisa que é pior do que o pirocóptero, que o Frila faz muito, que é colocar o pinto pra baixo e fingir que você não tem. A gente faz isso. Gente, é coisa de, né? Coisa de criança, né? Pelo amor de Deus, qual a idade de vocês? Mas o pirocóptero é o quê? Super adulto? Não, eu acho que... Eu acho que são naturezas de brincadeira diferente. Elas estão envolvendo... Ou seja, os homens são bem mais imaturos e... Vocês não fazem nada? Ah, não, mas com certeza. Vocês não têm uma brincadeira? Tefinha, bate na teia? Não, gente, eu tenho mais o que fazer. Olha, eu vou ser honesta, com certeza. Eu não quero ser chata nem nada, né? Mas seu marido, teu homem, teu maduro, né? Maduro não é, não é. Aonde que é maduro, não é? É assim, vai lá, vai embora. Já acabou a minha parte? Era só pra falar que você é imaturo mesmo. Gente, essa é a televisão brasileira da RedeTV. Obrigada! Foi muito direta! Pare tudo o que você está fazendo e veja agora o Deadpool Pagodeiro. E eu sei que deve estar com ele agora Só vou te imaginar meu peito chorar Eu não vou te ligar em procuração Fique a vontade pra me esquecer Vou te confessar, perdi meu choro Chegou um dos momentos mais especiais da história do Foi Mal Não, não é hoje que teremos o quadro Qual o Famoso é Corno Mas hoje teremos a estreia de algo muito especial pra mim É com muito orgulho que vamos inaugurar um novo cenário, senhoras e senhores! Sensacional! Ninguém aplaudiu, a ideia era aplaudir Temos aí Muito bacana Isso graças, graças a vocês da Bula Pois é, Bula que acreditou nesse programa desde o começo Graças a Bula Temos hoje esse tapete incrível O patrocínio desse tapete é dele Luiz, obrigado pelo patrocínio Sensacional! Muito obrigado, agradeceu o patrocínio também Dela, Ana, que fez esse terno acontecer E também agradecer ao patrocínio de Marcelo Agora sim, estamos elevados Mas afinal, quem são essas pessoas que estão patrocinando o nosso programa? Eles são poupadores do quê? Do Bula! Palmas pro Bula, senhoras e senhores O Bula é um aplicativo pra quem quer emprestar dinheiro Ou receber empréstimo com taxas bem menores E o que essa galera quer com isso? Simples, fazer dinheiro E o que eu quero é usar o dinheiro que eles me emprestam Pra investir em toda essa belezura Esse cenário incrível Em terceira dimensão Sensacional Tá bom ou não tá? Bom, vamos fazer umas fotos aqui Pra mostrar? Ó, com o Bula é o seguinte Você pega o seu dinheiro emprestado E quanto mais pagar em dia Menores vão ser as suas taxas no futuro Taxas bem mais baixas Que aquelas que você vê por aí Você tem noção, sério Da diferença que isso faz Eu vou dar uma explicada Presta atenção No meu primeiro empréstimo Eu pagava parcelas de R$280 Todo mês Então só porque eu paguei certinho em dia No meu segundo empréstimo As parcelas de R$280 Na verdade vieram para R$220 Só por causa das taxas que baixaram É maravilhoso Então já sobrava uma graninha Para outras contas Então você vai fazer o seguinte Acessa aqui ó O QR Code Que tá aqui na tela Você vai apontar o seu celular E baixar seu aplicativo do Bula Faz isso Pega agora seu celular Aponta pro QR Code E aí você vai ver A dica Que é segura Além de tudo Pra mim E pro Marcelo Antes de fazer O contrato Os dois perfis Passam por análise Você pode escolher Aquele que é melhor avaliado No aplicativo Assim não tem como dar ruim Afinal o Bula acredita nas pessoas E que pagar em dia É bom pra todo mundo Então você vai baixar agora O aplicativo E começar a sua experiência Com o Bula com três L's Caso você procure E não queira usar o QR Code Bula com três L's Tudo isso sem pagar Taxa antecipada Então vai lá Não esquece Acesse o QR Code aqui do lado E baixe já O seu aplicativo Bula Recomendo de verdade Obrigado pela parceria Flávia Viana Relembra como entrou No Big Brother Brasil Você teve dois momentos Na tua vida Que foi antes assim No Big Brother E Big Brother te alçou Sim Foi muito bom Só que você entrou No Big Brother De uma forma meio estranha Porque você substituiu Uma menina Substituiu Porque ela fazia As malas lá Do Silvio Santos Lembra? Eu acho que foi Essa história Como assim? Topa ou não topa? Pra tirar Pra substituir O que saiu na imprensa É que ela não pôde Porque ela tinha contrato Com o SBT Ela fazia aquele programa Das malas Ah, menina Que tava no seu lugar A menina que já Tinha sido estalada É Peraí, peraí Que ninguém tá te ouvindo É, né Eu tô falando O programa chamava Topa ou não topa? Só isso Era só um adendo mesmo Bacana Obrigado Enquanto ela fala Coisa importante Brinca aqui em Branco Vai que legal Fica brincando Leva pra brincar Que legal Tá, fala Aí você participava Ela participava do programa Topa ou não topa É, eu acho que foi isso E você tava de reserva dela No hotel ainda Eles Mas mal É que você não gosta É um assunto É fofo assim Diferente Não vai subir audiência Mas eu vou falar Amor Quebrando as coisas Na casa dos outros Ô meu Deus Presta atenção na história Que é muito legal Eu queria muito entrar Você não quer pensar Como é que é ter dois filhos? Três Tem a Sabrina Ele dá mais trabalho Que o Gabriel Você tem que falar assim Cuidado com o que vai falar Na casa dos outros O Gabriel fala Cuidado com o que você vai falar Na casa dos outros Qual foi o pior trabalho Que Glamour Garcia já fez? Foi uma época Um pouco antes De fazer o teste Pra Dona do Pedaço Eu ia ficar um tempinho Em Marília Tava lá Ia ficar mais ou menos um mês Você já tava atriz Consagrada Do teatro Já era uma atriz Consagrada Premiada no cinema brasileiro No teatro brasileiro E de repente Eu me via ali Sem trabalho Literalmente em Marília Porque Marília não tem Fontes profissionais Pra mim Claro Hoje em dia Temos as redes sociais Que promovem muito mais trabalho Mas naquela época ali Ah, você quer saber? Fiz um monte de bolo Enchi um tapoeira Tapoeira Não, enchi um cooler de bolo E saí vender bolo No bairro de casa Rendeu Deu certo Logo em seguida Eu recebi o convite Acabei de desistir A Globo te atrapalhou Eu me realizei É, eu acho a Globo Me atrapalhou nessa minha carreira Gourmet de boleira Eu me realizei Na Maria da Paz Você vê que se tudo é projeção Você botou o seu nome de glamour Você teve glamour Você resolveu vender bolo E você fez a novela Dona do pedaço Sim, me tornei Inspetora de qualidade Inclusive, né? Você levava bolo Pra equipe? Levava não Mas tomava cada bolo Que eu vou te falar Ah, entendi Faz sentido Descontar Posso pedir pra você Mandar um bolo pra gente? Posso sair de dentro do bolo? Porra, maravilhoso Não, faz um bolo pra gente Por favor Isso aqui é maravilhoso Vou fazer um bolo Ó, vou esperar agora esse momento Vou fazer um bolo Vou sair de dentro do bolo Aqui, nesse programa Você faz isso mesmo? Opa, meu bem Mas, meu Deus Faço o bom bolo Saio do bolo Só não vou sair pelada Porque, né? Eu já Já vi a da Juliana Paz Já vi a Juliana Paz Já vi o Millen Já vi o Caio Não quero ver mais ninguém Mas vem cá O bolo pra você sair de dentro É um bolo grande Ô, amigo Pode ficar Aqui nós dá um jeito pra tudo Cara, isso é sensacional Que eu tô conseguindo Não, gente É sério Se vocês falarem sim Eu faço bolo e saio Sim, é óbvio que sim Mas, afinal de contas Sim Sim, ó Então aí, ó Marca Então o diretor de outra empresa Não tem nada a ver O cara quer comer bolo Gente, você Empresário do ramo gourmet Empresário do ramo de delicatessen Participa dessa ação Que a gente vai fazer aqui Nossa, já pegou patrocínio Por favor, gente Quem quiser patrocinar essa ação A gente vai fazer Essa grande cena Da televisão brasileira acontecer Podem ficar presos Ou seriamente machucados Em lugares assim Por isso, afastem-se Mesmo que alguns amigos Desafiem vocês a entrar Se arriscar deste jeito Não é coragem É pura burrice Vamos ao arquivo Muito confidencial Ele é tão confidencial Que as pessoas Que vão homenagear vocês Nem sabem que estão participando Dessa aí que eu vou fazer Eu tenho uma ideia Topete Ele fala muita besteira Topete E aí, Topete? Beleza? Beleza, meu Cara, eu tô aqui Tô eu e o Ieie Sozinho Tô gravando o meu programa E a gente tá pegando As melhores histórias Da época de solteiro Nossa Do Ieie Conta uma aí Você que é amigão dele Melhores ou piores? Piores Piores Conta uma aí Bem engraçado assim Nossa Tem tantas, cara Sei lá Ô Zan, me ajuda aí Qual que é? Uma boa aí? Fala aí Aquela vez que a gente ajudou Um pessoal atravessado Não, não, ele não quer contar Suruba 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 deve ter tido História legal, né? Não tem Suruba tem um monte Nossa, o cara tá louco Ah, vou te falar Mas vai soltar isso aí, cara Vai soltar Fica tranquilo Relaxa Eu não vou falar pra Flávia Nenhuma dessas Mas assim, alguma que assim Queimaria o filme dele com a Flávia? Já fizemos muita coisa Já fomos em swing Já fizemos Nossa, meu Deus Como é que chamou esse cara? Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vocês fizeram o swing Como é que foi a história do swing? É zoeira dele Pera aí, deixa eu ver Vai dar boa ação aí Não vai, não vai Não vai Não, já fomos Já fomos com uma galera Em casa do swing e tudo É mesmo? E tinha quantas meninas? Sei lá, cara Umas 15, vai 15 meninas? Caramba Pera aí Deixa eu ver aqui Quantos caras Pra 15 meninas? 40 caras Não, tô zoando Mas qual a história Que você tem orgulho dele? Nenhuma Tá certo, então Tá ótimo Que legal Bacana Tá aqui, Flávia Fala aí Legal, amor Oi, Topete E aí Que bom que você endireitou Você vê isso que é um cara bacana Um beijo, Topete Obrigado, hein, Topete Que maravilha Valeu Obrigado Valeu Desliguei na cara Pô, galera Desculpa o atraso aí Pro quadro aí Tô estiloso, não tô? Hein? Estilosão Hã? Ó Bacana Vamos lá O que eu tenho que ler agora? Bora gravar então, Maurício Vamos 3, 2, 1 Valendo Bom Vamos agora mostrar um cara épico Vocês não tem noção Pera Que óculos esse aí? Como assim que óculos? Ah, lindo, né? Isso daqui é o seguinte Ganho de Dia dos Pais Do meu filho Gabriel E minha esposa, né? A Emily Na verdade foi a Emily Que foi numa loja da Carol Pegou Foi muito bem atendida Sensacional Inclusive A promoção de Ray-Ban Ainda tá rolando A partir de 10 vezes De R$ 49,90 Ou R$ 499 é a vista Bacana, né? É, bacana Mas eu tô perguntando Por que você tá usando Óculos de grau agora? E isso que Não deu pra entender Eu tô usando óculos de grau? Nossa Eu nem tinha reparado Sensacional Ficou na minha cara aqui mesmo Eu nem percebi Pela hora que eu tirei aqui Coisa de Deus Então faz o seguinte Aproveita que você tá Nesse estilo doido Do maneiro aí E fala do nosso camiculo Claro, claro Ó São mais de 1.400 lojas Espalhadas por todo o Brasil Tem sempre uma loja Pertinho de você Então consulte informações De uma loja Óticas Carol Ou se preferir Aproveita E escaneia esse QR Code maravilhoso E fale diretamente Com eles no WhatsApp Aí você consegue Um óculos incrível Como esse Ou esse aqui também Que eu acabei de lembrar Que eu tô com ele Qual o nome do cara lá Que você falou? Chorão? É, Chorão Não, não Mas ele é muito baixaria O Chorão Sabe qual é a sorte minha? Que eu falo tudo pra falar Ela sabe tudo Sabe? Nem tudo Você sabia do Swing? Não, do Swing não Não é Swing Depois do Swing Fala, Chorão Ah, depois do Swing Fala E aí, Malta Você tá bem, meu irmão? Como é que você tá aqui? Onde eu tô indo? Tá indo no banheiro, pô? Que legal Eu tô com o Iê-Iê aqui Tô fazendo um arquivo Muito confidencial Qual que é a história? Tô só eu e ele aqui E a gente quer pegar Histórias dele de solteiro Tem uma quando a gente A gente sempre fazia duplinha, né? Como duplinha? O que é duplinha? Ah, não, peraí Peraí Duplinha? Sempre fazia duplinha Ele sempre era o mais famoso Sempre pegava a melhor mulher, né? Pegava a melhor mulher E a gente foi pra Americana No rodeio de Americana E eu peguei uma loira maravilhosa E ele pegou a ruizinha E a gente foi pro motel Cara, ele transou 3 minutos Que é o que ele aguenta E queria que eu fosse embora, velho De jeito nenhum eu vou embora daqui Vou ficar com a loirinha até... Fui embora, porque eu não sou disso Falei, o que é isso que tá rolando aqui? Me deixou sozinho, cara Qual história você acha que a Flávia Ficaria muito brava sem ouvir? Ah, essa, né? Já foi? Ah, a história é que a Flávia, assim Ela sabe de tudo, acho Viu? É isso Nossa, não sabe chorando Então, saber não sabe Mas ela tá aqui Oi, Chão, que legal Te amo, Flávia Te amo Bonitinho, né? Vamos ver lá em casa, tá? Bacana, né? Tá certo, então Obrigado, meu irmão Beijo Beijo, tchau, tchau Falou, gente Torrinho? Torrinho 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 No banheiro? Ai Onde você tá, meu irmão? Tava Olha que cena O que vocês querem? Queremos você Como é que você tá, Torrinho? Tá bem? Tô bem Você tá pelada? Lógico, tô no banheiro, né? Você consegue mostrar o Toquinho? Hã? Nada Tá eu e o Zangrande aqui Peraí Segura essa toalha, pelo amor de Deus Não perde essa toalha Minha toalha é de rosto Como é que era o Marcelo Zangrande solteiro? Homem e mar da vida nas festas Você se lembra de algumas Alguma história A festa que ele foi no Guarujá Na minha casa lá Como é que foi a festa no Guarujá Na casa do Marcelo? Nossa, Deus me lembre Ele ficou louco lá Transtornado E aí? Cuidado com essa toalha Ele se deu bem o Toquinho Nessa festa Ele não gosta de falar Mas ele ficou com um monte de menina Esse dia aí Você pegou umas meninas nessa festa? Ué, pequeno Eu dava dietro Eu ficava com as meninas Depois Quando as meninas iam dormir Eu ficava com os boys Ele era mais legal Ele era mais legal Solteiro? Você acha? Ele sempre foi essa pessoa Do jeito que ele é Maravilhoso Solteiro e casado Apesar que eu amo A mulher dele Mas que ele, né? Tá aqui Então manda um beijo pra ela Foi bem o Toquinho Foi bem o Toquinho Foi bem o Toquinho Ele me salvou Cara, o único amigo O único amigo que te salvou Foi o Toquinho Viu? Toquinho, eu te amo, viu? Sensacional, Toquinho Você foi o único que te salvou Um beijo Um beijo, Mauro Tchau, tchau Ele é muito bom Hoje é noite de estresse Mas aqui não foi mal Vamos para o quadro Que todo mundo precisa Que é o Limpando Contatos Afinal, a gente no celular Tem uma mania de anotar O celular de todo mundo Certeza que você quer fazer isso? Eu tenho muita certeza Nossa, porque eu acho que assim Você vai ver tanta coisa desnecessária A sambiquira? Não, sambiquira não Pelo amor de Deus A sambiquira vai entregar Tudo meus podres Oi, Marcela, tudo bem? Ai, Marcela, tudo bem? Ficou curioso, né? O final do vídeo É depois do intervalo Não sai daí A gente volta muito, muito, muito rápido Obrigado por não mudar de canal Você é uma pessoa muito boa Fique agora com o final do videozinho A pior história com, vamos lá, um galã Isso, exatamente ele mesmo Maior galã de todos da televisão brasileira Outra pessoa que eu amo muito Me ensinou demais É um grande ator Olha o bolão Quem será? Reinaldo Giannichini Ah, pronto Te amo Primeiro dia que estamos contracenando juntos Já havíamos nos conhecido Mas primeiro dia que a gente está contracenando juntos E eu assim Ai, bicha Nossa, a bicha Sempre quis te conhecer Viado A senhora é maravilhosa E eu assim Realmente Catei 5, 6 metros de sede E fui rasgando Assim Porque eu realmente acho Que o Reinaldo Giannichini É um ser humano incrível Fiquei Bicha pra lá Viado pra cá Gay pra cá Gay não sei o que E ele saiu gravar Ele saiu assim De repente O camarim A gente estava no camarim de caracterização Camarim inteiro branco As pessoas encostando na parede Gente suando Gente passando mal Daí chega uma cabeleireira em mim E falou assim O que você tem na sua cabeça? O que? Bem pausa dramática Assim mesmo Eu lembro até hoje Eu olhei pra baixo Você que foi, filha? Você tem algum problema? Você está louca? Você quer perder seu emprego? Como é que você me chama? O Reinaldo Giannichini de viado? Aí Eu só consegui dar risada Na cara da minha Companheira de trabalho Falar assim Amiga Eu até hoje Nem sei o que pensar Desse episódio Mas sei que foi um episódio Marcante aí Porque depois É a minha Nosso amado Galã Ídolo Veio com toda uma postura Muito incrível Acho que libertadora Pra todos nós Mas assim Dentro da empresa Eles não tinham Esse tipo de intimidade Eu chamo Todo mundo De bicha Gay e viado Seja travesti Seja sapatão Seja homem Seja o que for Sim A gente aqui agora Tá numa situação formal Mas se a gente tiver Formal? Você falou de pirocóptero Ah, eu me hei vestida formalmente O seu formal é pirocóptero? Meu formal é pirocóptero É piriquita Mas ele se incomodou Não, né? Não, jamais Adoro outro Nunca em 30 anos De Reinaldo Giannichini Da Globo Nunca ninguém Tinha falado isso Eu chamava Rosi de viado Marco Nanini de viado Juliana Paz de viado Mas sempre alguém Que você falou Viado Como é que você sabe? Teve alguma coisa assim? Sabe Eu acho que Quem cala consente, né? Todos os artistas Tem um talento Que nunca foi mostrado Anteriormente Estamos aqui Com grandes artistas Apresentadores do TV Fama Flávia Viana Marcelo Zangrande É um casal que eu gosto muito Já estive na casa Os nossos filhos brincam Com os mesmos brinquedos Mas tem talentos Que eu não sei Que vocês têm Por exemplo Eu consigo baixar Esse dedo mindinho aqui Sem baixar os outros Você não consegue Quer ver? Tenta na sua casa Eu baixo inteiro Caramba, que difícil Ó, da esquerda é impossível Pode mostrar aqui Esse é um talento Que só eu tenho no mundo inteiro Nossa, muito bom mesmo Se você tiver esse talento Mande pra arroba Malmeirelles com dois L Que eu vou compartilhar Eu faço o grilo Todo mundo fala do grilo Aqui, ó Quase não saiu É Faço passarinho, ó Mas o mais igual é o gato O gato é idêntico Olha isso Belo talento secreto Bela talento Pega o copo ali, amor Vou fazer o porco fugindo É Mas tem que falar Soltar o porco Soltar o porco Flávia, você tem talento secreto também? Um talento assim Que ninguém imagina Que você faz? Mal O que todo mundo se surpreende É sapateado Não que eu faça bem Mas eu fiz Fiz aulas de musical Então eu sei bem pouquinho E eu gosto de fazer em casa Pro Gabriel Então eu tô parada Eu tô sapateando Ele adora Ele adora Ele adora E você é qual? Eu toco flauta Mas toco bem mesmo Você toca mesmo? Porque a gente não vai esperar Eu toco flauta profissionalmente Você Leio partitura Vamos assistir aos talentos secretos Dos nossos convidados Flávia Viana e Marcelo Zangrande E allen E a gente não vai esperar A gente não vai esperar Hoje é noite de estresse, aqui no Foi Mal. Vamos para o quadro que todo mundo precisa, que é o Limpando Contatos. Afinal, a gente no celular tem uma mania de anotar o celular de todo mundo. Certeza que você quer fazer isso? Eu tenho muita certeza. Nossa, porque eu acho que assim, você vai ver tanta coisa desnecessária. Qual coisa que você mais gosta de comer? Melancia. Melancia? Tá, e bebida. O que você gosta? Malibu. Inácio. O que tem o Inácio? Tá aqui, tá aqui embaixo. Posso clicar aqui ou vai vazar coisa? Não, não vai vazar nada, não. Não vai vazar nada, não. Inácio vai me matar, Inácio vai me matar, Inácio vai me matar. Ai, Jesus Cristo, você vai acabar com a minha relação de intimidade com ele. Para de fazer isso agora, eu vou tirar esse celular da sua mão. Olá, Inácio, tudo bem? Inácio, sou eu falando aqui. Tudo bem, Inácio? Olha, infelizmente eu estou em um programa ao vivo de televisão e eles estão me preparando essa surpresa. Pegaram o meu WhatsApp. Eu estou morrendo de vergonha, eu estou rezando aqui ao vivo. Tudo bem, Inácio? Como é que você está? Só uma pergunta que eu preciso saber, tá bom? Qual a comida favorita da Glamour? Ah, eu não faço ideia. Não faz ideia. Então um grande abraço para você, tá bom? Deixa eu dar um tchau. Tá bom. Te amo, não fica bravo comigo, te amo. Ele está meio bravo, não serve para ser seu amigo, Inácio. Eu vou te matar. Você está acabando com a minha vida social. Inácio agora está bloqueado na sua agenda, não serve para ser seu amigo, não sabe quem é você. Para, você está louco. Para! Gente, alguém prende esse homem aqui agora. Tira essa pessoa da televisão. Inácio não pode mais ser amigo. Desculpa, não sabe a sua comida, não sabe a sua bebida. Está estragando a minha vida. Estou ajudando você. Vamos lá. O que você quer? Dã BBB. Está aqui, Dã BBB. Ah, está aqui. Vamos lá. Para! Dã BBB. Quem é você que está falando da Dã Nossa Louca? Dã BBB. E aí, Dã, beleza? Ai, por favor, Dã, para, Dã, me ajuda. Amiga, socorro, por favor. Primeiramente, não revelem nada do que vocês sabem da minha vida. Esse homem está destruindo toda a minha vida social. Gente, eu vi o rosto dele, eu levei um susto, meu Deus. Ele está destruindo a minha vida social. Bichas, vocês estão bem? Eu estou começando a entrar no... Pode chamar de bicho. Vocês estão bem? Ai, que... Será que a gente está participando de algum programa? Está participando de um programa. E ele está acabando com a minha vida social nesse programa. A gente não faz isso, não. Aqui é um programa do bem. Qual é a comida que nossa querida Glamour Garcia adora comer? Ela gosta de salada. Não, não, não. O problema é que ela está pegando agora, e agora? Tá. E bebida? O que ela gosta de beber? Ai, ela gosta de vinho, de cachaça. Cachaça, que é isso. Beijo para vocês. Gente, eu amo vocês. Até amanhã no Rio. Até amanhã não, porque você não vai ter mais contato aqui. Amigo, para você estar destruindo a minha vida social de uma forma muito grosseira, estúpida. Você está me machucando. Esse é o programa da família brasileira. Gente, por favor, quem vier realmente ser entrevistado aqui, venha com o seu tubo de K-Y. Porque olha... É o melhor elogio que eu já recebi. Venha com o tubo de K-Y, porque assim, eu vou sair daqui assim, escadeirada. Você para de mexer nesse celular. Tá bom, para aí. Por que você é fã demais, assim? A pessoa que você é... Ah, Madonna, com certeza. Quem é Marco Antônio Mota? É também um grande amigo meu. Vamos ver. Oi, Marco. Tudo bem? Ó, oi. Como é que você está? Bicha, a gente está ao vivo para todo o Brasil. Que pessoa simpática. Adorei. Adorei. Cara, é que bigode é muito legal. Deixa eu te falar. Adorei. A gente, na verdade, está fazendo um quadro aqui que é Limpando a Agenda. Que é o seguinte, a gente viu que a Glamour tem muita gente na agenda. E só vai ficar quem realmente é amigo, né? Acho que isso é importante. E a pergunta que eu quero te fazer é... Quem é ídolo ou ídola da Glamour? Nossa, que pergunta difícil. Você é deletado da agenda dela? Você não vai acertar? Você vai ser deletado. Porque mostra que não é amigo, né? Porque um amigo de verdade saberia quem é. Bim, uma pessoa que canta muitas vezes. Ai, não sei. Fala, dá dica aí, Glamour. Não, não, tem dica. Um amigo de verdade não dá dica para o outro. A Gretchen. A Gretchen, você acaba de ser bloqueado. Gretchen, beijo, Gretchen. Era a Madonna a resposta. Você foi bloqueado. Para. Obrigado. Nós estamos no jantar hoje. Não tem nada de bloqueado. Perdeu o jantar. Não vai jantar mais com ninguém. Está aqui às seis e meia. Não vou nessa merda. Para. Gente, por favor. O que é essa pessoa? Não vou nessa merda. Não dá que eles vão mandar um áudio. Bloqueou. Não tem essa. Acabou a amizade. Palhaço. Gente, eu tive que levantar. Carequinha simpático. Você é um palhaço. A sambiquira? Não, sambiquira não. Pelo amor de Deus. A sambiquira vai entregar tudo meus podres. A sambiquira não. Vamos ver se ela sabe. Ai, sambiquira, por favor. Oi, Marcela. Tudo bem? Marcela, tá bom. Marcela. Marcela. A gente está ao vivo na RedeTV, Marcela. Pelo amor de Jesus. Amiga, estou participando de um programa. Se é que isso pode ser chamado de programa, roubaram o meu celular, estão expondo todos os meus contatos, eu estou ajoelhada no chão. Então, se você quiser participar, você tampa o seio aí, Flor, e entra aqui ao vivo na RedeTV. Gente, por favor, Deus, eu estou rezando aqui. Deus pare, esse homem está estragando tudo. Está acabando comigo. Eu acho que deu. E agora, meu amor, só esse... Pessoal, desculpa interromper, mas acho que a Marcela está ligando de vídeo aqui para participar. Vamos falar. Amor, deixa eu te apresentar, querida. Você, que é meu anjo de candúria, deixa eu te apresentar um dos nossos... Ai, meu amor! Ai, saudade, amiga, te amo. Deixa eu te apresentar um grande apresentador da televisão brasileira que está me humilhando em público. Ex-apresentador agora. Ex-não, porque você mostrou nada mais nada menos que Marcela, meu amor. Se coloca no seu lugar, vai. Não, ex-apresentador eu sou agora. Oi, Marcela, tudo bem? Boa noite. Olá, tudo bem. Tudo bem? Eu não imaginava que você estaria no meio de um banho, numa ligação. É... Rolou um constrangimento aqui. Rolou, talvez, eu já estava automaticamente pedindo a minha demissão, assim, mas eu queria muito agradecer o seu sorriso posterior a essa cena. Ah, não, não, tudo bem, tudo bem, né? Eu acho que está tudo certo. Quem nunca pagou o peixinho na rede? É, você pagou o peixinho no lugar certo, RedeTV. O que eu queria te explicar é, você usa celular no banho? É normal, assim, ou foi uma coisa pós-banho? Eu não entendi aquela cena. Ah, eu sou muito impulsiva. Eu atendi, assim, porque a Gamma é uma amiga, então, assim, eu atendo ela, a hora que ela me ligar, eu atendo ela. Ah, te amo! Bacana. Marcela, você está agora na novela das sete, certo? Sim, mas eu não posso falar nada, tá? Tá, então não, ela não está. Como é que foi pra você debutar na sua carreira, embora você já seja uma menina, uma atriz de sucesso, mas mostrando os seios numa outra emissora na qual você não faz parte? Ah, eu acho que... Era um sonho. Nada a declarar, nada a declarar. Três perguntas aqui são fundamentais. A primeira pergunta, qual é a ídola de Glamo Garcia? Você sabe quem é? É uma, eu acho que eu também sou muito fã, que é a Britney. Ah, arrasou, 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 arrasou. A resposta está errada, mas como você mostrou o clínico em rede nacional, você, o contato vai continuar por aqui. Muito obrigado, Marcela. Eu quero que você se despeça da forma que você quiser. Se quiser me humilhar, faz o que você quiser, o que você quiser. Fica à vontade. Obrigada. Não, não, estou brincando. Está certo, está certo. Muito obrigado, você é um amor. Beijo, Glamo, beijo, gente. Beijo, beijo, um beijo, desculpa, viu, Marcela? Que Deus te abençoe, tá bom? Amém, aleluia. Aleluia. É, eu nunca fiquei tão construdido com isso. Olha, você está vendo esse elefante isso aqui? Esse elefante. Qual música você quer, Malco? Toca a que você quiser. Uma folha qualquer, eu desenho um salvo amarelo e uns cinco ou seis retas, é fácil fazer um castelo. Vamos lá agora, Flávia, por favor. Muito bom. Você me ajuda, amor? Vamos junto? Enquanto eles continuam... O final é o peito. Cara, e o Gabriel se diverte assim, né, cara? Eu estou com dó do vizinho de baixo. Esqueço esse momento da minha carreira, esse homem destruiu toda a minha vida social. O que eu fiz para você, Maurício? Calma, eu vou te ajudar. Esse programa tem mais de 35 pessoas assistindo. Está bombando. Então a gente vai divulgar o seu Instagram, porque assim, você foi uma das participações mais, assim, históricas. Fala seu Instagram, que a galera vai, todo mundo entra lá e vai escrever, belos peitos Marcela. Eu acho que é importante ter esse recado, para a conexão. Qual que é o seu Instagram? Amores, por favor, me sigam no Instagram, Glamour Garcia. Verificada, real, oficial. É, lembrando que é Glamour, está escrito aqui. Glamour Garcia. Glamour Garcia. Continua sapateando, Flávia. Acompanhe agora Raul Lemos com Desvendando Cozinhas. Sigam os dois na rede. É um casal que realmente se merece. Muitos felizes. Eles estão muito bacanas. Parabéns a todos. Fique para sempre. Eu errei essa última. Muito bom. Foi mal. Oferecimento. Precisou de dinheiro ou vai investir? Baixe o app do Bula. Uber Eats. Seu pedido pontualmente delicioso. Peça já. E vamos lá. Bispr выдiksi.